A ilustração também é uma coisa que sempre me acompanhou, mas eu não entendia muito bem o que era exatamente. Depois de mais velho, que eu comecei a consumir muitos livros que tinham ilustração, e aí eu passei a ter uma atenção maior sobre isso. A gravura mudou um pouco a minha prisão em relação ao meu próprio desenho, porque ela me obriga a estar diante dessa produção de outra maneira. Não é igual você pegar uma folha de papel e desenhar. Você tem que saber que o que você está desenhando tem que estar diretamente ligado a como isso vai ser impresso. Então isso também me permitiu olhar para o meu desenho, de maneira que aquilo que eu faço está muito mais ligado ao fim do que exatamente aquilo enquanto desenho. Eu granito uma pedra, sabe? Eu gosto da coisa, da matéria, de saber que esse lápis é melhor do que esse, por causa disso, disso, daquilo. O ofício de desenho também me permite essas coisas, que eu acho super importante. E aí